Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, que é muito importante mesmo E se vocês querem que eu volte aqui pra vila, assim, que eu seja bem-vindo de novo Tipo assim, as pessoas falaram que se vocês deixarem o like, elas vão me aceitar de novo aqui na vila de Konoha, galera Então, meu, deixem o seu like aqui embaixo pra elas me aceitarem novamente aqui na vila Porque senão, meu, eu nunca vou poder voltar aqui pra vila, galera Então, meu, eu conto com cada um de vocês Então, meu, manda pro seu amigo, pra seu amigo, pra todo mundo Que se tiver 10 mil gosteis, galera, eu posso voltar pra vila As pessoas vão me aceitar de novo Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, belezinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal Fui! Vem logo, Ijuni, vamos visitar a vila! Ah, eu não vou visitar aquela vila não Ah, tem aquele velho lá, o Sasuke Eu vou pegar dinheiro na outra vila, tchau! Ai, meu Deus do céu! Viu? Esse Zuni Cara, eu odeio a vila de Konoha, não sei porquê Ai, ai, viu? Mas tá, eu tô com bastante saudade do meu avô, do meu pai, de todo mundo Eu vou dar uma passadinha aqui, eu tava passando por aqui perto mesmo Vamos ver como que tá as coisas por aqui, ó Pelo menos não foi destruído até agora Cara, pelo menos o meu pai e meu avô conseguiam manter a vila viva ainda, né? Ah, não é meu avô ali já Parece que ele sabe que eu vou vir aqui Parece que... Calma, eu vou observar o que ele tá fazendo Calma O que ele tá fazendo ali? Tá bom Então a gente tem que estudar o chakra negro assim Antes do chakra negro, eu vou dar um susto nele Oi, vovô! Oi! Saruto? Oi, vovô, tudo bem? Peraí, será que é o Saruto mesmo? Ai, meu Deus do céu, você acha que é o Saruto do mal mesmo? É, mais ou menos, porque eu acho que não teria duas cópias dele Ai, como assim? Ah, depois eu te conto essa história direito Mas o que você tá fazendo aqui? Bom, eu fui na vila da pedra ontem Eu resolvi algumas coisas E eu e o Izune Sabia que eu tô viajando com o Izune? Sei Como você sabe? Ah, há histórias por aí Essas pessoas aqui, meus capangas Contam pra mim É, falcão, né? Observando nós Não, nunca, jamais Você sabia que o Izune tenta desviar todos os seus negócios Todos os seus falcão, né? Que ele fica se escondendo Eu sei, ele desviou do último Eu falo pra ele, pra ele parar de ser assim Mas ele é muito chato com essas coisas Eu não sei porquê Cadê o Izune? Izune? Cadê você? Ele tá pra lá, ele foi pra outra vilha Ah, ele já saiu? Ele não quis vir aqui Eu falei pra ele vir aqui ver você, mas ele não quis Ah, ele é meio assim Ele é meio chatinho com essas coisas Ai, ai, mas vovô Aconteceu várias e várias coisas na outra vilha Você não faz ideia É, eu ouvi falar que você tá sendo falado muito bem por aí Como um herói do mundo Você tá salvando várias vilas, não é? Ah, eu salvei a vila da nuvem e a vila da pedra Esses dois, esses quatro últimos dias Mais ou menos É Foi uma coisa bem simples de fazer Mas parece que as pessoas fora, vovô Elas não são fortes o suficiente pra batalhar contra as pessoas, tipo, fracas É que sabe, existem muitas pessoas ruins, tá ligado, no mundo E você, sorte, que foi criado com a gente Pessoas boas, entendeu? É, isso é verdade, né? Vovô, você não faz ideia do que eu lutei Do quê? Bom, eu já ouvi essa história vinda de você uma vez Eu tava meio que num ringue de boxe Olha a história E tinha várias pessoas com dois juntos E que tem quem cai, tipo, raros E eu batalhei Isso me lembra, é muito tempo atrás Isso aí não aconteceu já Então, e eu tive que bater na conta todas elas E eu libertei todas elas Meus parabéns E você, você ganhou o dinheiro dessa batalha? Que eu sei que ganha dinheiro, não ganha? É, ganha, mas o dinheiro eu dei pra uma pessoa Uma pessoa? Que pessoa? Necessitada? É, mais ou menos Necessitada Sabe aquele colecionador de dois juntos? O quê? Ele tá vivo ainda? Ele tá vivo, ele tá lá na Vila da Pedra Calma, vovô Calma, calma Ele tá diferente Pera, tem que avisar o Boruto, não é verdade? Boruto! Vovô, calma, calma, calma Ele tá diferente Ele não é mais o mesmo Ele não é do mal mais Como assim? Ele meio que viu que tava fazendo coisas erradas E ele é do bem agora Ele tá super tranquilo, sabe? Ele tava sendo obrigado A fazer esse meio que campeonato Digamos assim De... Pra as pessoas lutarem, sabe? E aí eu meio que libertei ele também E dei o dinheiro pra ele recomeçar a vida dele Você tá dizendo que o colecionador de olhos está do bem E você ainda ajudou ele? Ah, eu ajudei, ué Ele não tinha, tipo, nem dinheiro pra comer Eu dei todo o dinheiro que eu ganhei do prêmio pra ele Pra ele, tipo, viver, sabe? Boruto Boruto, nossa Eu tô até falando assim Saruto O que foi? Eu te dou os parabéns Como você tá amadurecendo Você acha? Saruto, eu quero te mostrar uma coisa Que você vai ficar muito feliz Vem cá O que aconteceu? E mais uma coisa, vovô Você não faz ideia de uma coisa que eu vi O quê? Bom, eu vi uma... Vamos indo que eu vou falhando Eu vi uma pessoa Que ela falou que se eu não mudasse o meu jeito de ser, vovô Eu não ia existir no futuro, sabia? Que pessoa? Bom, não vem ao caso agora Mas... É por causa disso que eu tô meio que amadurecendo, sabe? Meio que mudando Meio de pensar Eu saber disso aí depois, hein? Ah Tá, mas primeiramente Olha essas paredes, tá vendo? Ah, e a minha faculdade? Uhum Olha aqui Olha aqui Cadê as placas? Essas pessoas levam meio de ano Sim E as paredes foram limpas também Foram limpas? Uhum Ahm... Tá, vou... Vamos fazer o seguinte Você pode mandar destruir tudo isso aqui depois? Por quê? Você já desistiu? Não Não, eu não desisti da minha ideia Você é quieto, mas você... Eu não acredito Você tá sendo muito bom Você mudou muito o seu jeito de ser É, eu tô tentando meio que mudar Sei lá Eu tava ficando muito chato, não sei Tava ficando muito mimado, não sei Tava querendo... Tudo do meu jeito E eu percebi que não precisa ser tudo do meu jeito, sabe? Mas tem que fazer a coisa certa Quem diria, né? Que o garoto mais mimado do mundo inteiro Se tornaria essa pessoa Ai, meu Deus Isso que é uma surpresa Isso que é novidade pra todo mundo Mas... Diz que todo mundo tá gostando de você E tirou as placas Tirou as pistações E as pessoas estão gostando de você Até que elas estão gostando de mim de novo? As notícias se espalham, Saruto Mais rápido que você pensa Por causa da tecnologia Então quer dizer que se eu quiser voltar Eu posso voltar pra vila? Se você quiser Estamos aqui de braços abertos pra você, Saruto Ai, meu Deus Então, vovô, vamos fazer o seguinte Você tira isso daqui pra mim depois Estura essas paredes E coloca meio que pro lado de fora, tá bom? Porque eu vou fazer o lado de fora Meio que colado na vila Pra não tirar a casa de ninguém Trabalho de ninguém Nada de ninguém Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém Quero ser uma pessoa boa pra vila Olha pra lá O quê? Ah! Você já fez isso? Uhum Como você fez isso? Camui Ah, é verdade, né? Tá, só tem que tirar essas coisas aqui depois Mas isso daqui é tranquilo As pessoas podem fazer o que elas quiserem aqui Eu não vou nem querer o dinheiro do terreno Que eu comprei aqui Vou deixar quieto isso daí É, eu vou... Então você vai devolver mesmo As casas dos morantes aqui? É, eles vão ficar com o dinheiro da venda E também vão comprar de novo, sabe? Deixa eles ficar com o terreno, sei lá Não faz muito diferença Sabe o que é melhor? Porque eles alugavam antes E a casa deles vai ser deles agora É, isso é bom Parabéns, Saruto Isso é bom Ai, ai Eu queria ver meu pai Cadê meu pai? Seu pai tá trabalhando muito Ah, eu não posso ver ele? Não Mas eu acho que você vai gostar de uma coisa Vem cá Gostar do quê? Vem aqui comigo Ai, tá bom, né? Como tá todo mundo? Vovô? A Naomi? O Madarama? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem E também tão feliz por causa de você, hein? Eles tão sabendo de tudo também? Falei, todo mundo sabe já Ai, eu tô com uma saudade de voltar pra escola ninja Você não faz ideia, vovô Você lembra dessa casa já? É claro, né? Como que eu vou ser a casa que eu cresci? A escola ninja, o pessoal também tá falando Você vai ter que repor muita matéria se você quiser voltar, hein? Ai, tá bom Eu vou fazer isso Eu vou voltar basicamente Acho que daqui a pouco Hoje, mais ou menos Bom Quando você entrar aí Você vai se surpreender Por quê? Vai Entra Ai, meu Deus do céu Tô até com medo O que que tem adaleta essa porta? Vai, tenta Vai, abre Ai, tá bom Essa TV não funciona Quem que é essa? Shidori Saruto Quem que é essa, vovô? É sua mãe, Saruto Não, ela tá sobre o genjucho Você não é minha mãe Saruto Calma, 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 Saruto Calma, calma Calma, mas Você A sua voz A sua voz mudou Eu Dá um abraço neles Me abraça Você é mesmo a minha mãe? Sim Mas como, vovô? Ela tava sobre aquele genjucho irreversível Eu consegui Eu li um livro antigo Então ela quer dizer que ela Ela voltou ao normal? Eu tô de volta Você é minha mãe mesmo? E o Kawaki está escondido Num lugar que nem ninguém sabe Só eu e o Boruto Ai, isso é bom, né? Mas então Se você é minha mãe Mesmo Você lembra que eu existo? Lógico que eu lembro, né, Saruto? Ela lembra Ai, meu Deus do céu Eu não sei nem o que falar, vovô Você trouxe ela de volta Você Você gostou da surpresa? Você é o melhor vovô que pode existir, vovô Você Nossa senhora é muito forte Mas tá Mas você não vai embora agora não Que você voltou, né? Não Agora eu vou ficar aqui pra sempre Você promete Também não vai atrás de poder de novo, né? Prometo, prometo E você ainda consegue usar aquele seu renegão, mamãe? Saruto, Saruto, Saruto Vem cá, rapidão O que, o que, o que, o que? Vem cá, vem Ela não lembra de coisas Ela tava possuída há muito mais tempo que a gente pensava, entendeu? Como assim? Muito tempo Desde a época Antes do seu pai se tornar a Hawkagi, entendeu? Ela não lembra disso? É Então ela não faz ideia Então ela não faz ideia dos meus olhos que eu tenho Eu não posso deixar ela ver, vovô Ai, meu Deus Não pega pesado com ela Não pega pesado Não pega pesado Nada não, mamãe Não é nada de renegão, não É porque o vovô consegue ativar o renegão dele, né, vovô? É A cabeça baixa Nada Levanta a cabeça Ai, não, mamãe Sai, Saruto Sai, Saruto Mostra pra ela, vai Uma vez, vai Ai, mas ela vai ver meus olhos Ai, meu Deus Saruto Ai, meu Deus Meu Deus Que foi? Não Me ocupa nisso não, hein, Sarada O que aconteceu com os olhos dele? Pai? Aconteceu muita coisa Ele conseguia criar olhos E olha que ele criou ali pra ele Não foi minha culpa, mamãe Foi sua culpa, né, pai? Não, não Eu falei pra ele não usar esses olhos Ele usou de madrugada E não vê a minha palma da mão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora você vai mostrar a palma da mão Olha O que é isso? Ai, não é um renegão Não, conta tu, Saruto Tá bom Tá bom Mamãe, eu enfrentei um cara Que era muito poderoso Que ele era um inimigo antigo do Hagoromo E... Eram dois irmãos Wing Yang da natureza Eu tive que enfrentar eles Porque eu me transformei no que eles eram Mais ou menos eu consigo absorver Tinha que natural pela palma da minha mão E... Eu consigo fazer o olho com esse poder da criação E eu fiz esses dois olhos e coloquei em mim Pronto Mas você... Você disse tudo isso naturalmente, assim? É Né Digamos que eu não pensava muito bem, né, vovô? Caraca, ele tá muito poderoso Não irrita ele Ele tava melhorando já Mas ela não vai me irritar, vovô Ah, tá Mas... Ai, meu Deus É muita informação É Eu também acho Eu não devia ter feito metade das coisas que eu fiz Mas como eu era uma criança que não ouvia muito Né, vovô? Uhum Esse olho aqui, por exemplo, mamãe O vovô falou Não coloca ele O vovô dormiu Eu coloquei Eu não tenho culpa Eu pensei que você desobedeceu o seu avô Ah, não foi só uma vez não, viu? Taca aqui Ah, ah Ah, ah Parece que o vovô não tem nenhuma autoridade, né? Não tenho mesmo? Ai, vovô Tá, agora eu vou dormir porque eu tô com saudade da minha cama E amanhã a gente conversa, tá bom? Tá bom Eu vou falar com o Boruto que esses dois aí não dá Mamãe, eu tô muito feliz em ter você de volta, viu? Eu também tô feliz em estar de volta, filho Agora eu vou descansar que eu tive uma longa jornada Ai, meu Deus do céu Eu vou seguir seu avô Já volto Ah, beleza Agora só eu vou ficar em casa Ai, a minha mãe voltou E as pessoas estão ficando felizes comigo Meu Deus Começando tudo a dar certo Eu tô muito feliz com isso Ai, ai Que saudade da minha cama Ai, ai Eu vou dormir agora